Já podes comprar os CDs dos teus artistas favoritos sem sair de casa, através da loja online da Espacial. Não há maneira mais cómoda, simples e segura de obter-se os trabalhos dos grandes artistas da música popular portuguesa. E agora, até dia 30 de setembro, não pagas portes de envio em compras iguais ou superiores a 10 euros. Não percas esta oportunidade. Aproveita já! Campanha válida em Portugal.